O que você acha? A gente tem certeza, é isso aí. Eu não me acho, me tenho certeza, sou chuchu beleza, que vou abafar. Eu não me acho, mas escolacho, sou atrevida e corradeira, tenho certeza da minha garra, sou genuína brasileira. Eu não me acho, me tenho certeza, sou chuchu beleza, que vou abafar. Eu não me acho, me tenho certeza, sou chuchu beleza, que vou abafar. Eu não me acho, mas escolacho, sou atrevida e corradeira, tenho certeza da minha garra, sou felina brasileira. Eu não me acho, me tenho certeza, sou chuchu beleza, que vou abafar. Eu não me acho, me tenho certeza, sou chuchu beleza, que vou abafar. Eu não me acho, me tenho certeza, sou chuchu beleza, que vou abafar. Eu não me acho, me tenho certeza, que vou abafar. Eu não me acho, me tenho certeza, sou chuchu beleza, que vou abafar. Eu sou uma fé. Eu sou uma fé. Eu sou uma fé. Eu sou uma fé. Eu sou uma fé.